Tem que ficar ligado, cara. Moleque Breno. Meteu o golaço ontem. Vamos falar que foi sorte, mas nunca foi sorte, se não foi Dilma. Com certeza, jogar no Palmeiras é assim, não tem fogas. Todo dia tem uma competição diferente. Acho que a gente estará concentrado nesse jogo sábado e estrear bem na competição, que é muito importante para o clube também. A gente vai trabalhar bastante hoje e amanhã para poder chegar lá e fazer uma boa estreia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Começa, viu, não começa. Vai lá, Zé. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.